Vou viver até quando eu não sei Que me importa o que serei Querei viver amanhã Espero sempre um amanhã E acredito que será mais um prazer E a vida é sempre uma curiosidade Que me desperta com a idade Entre esse amor está gravido E a vida em mim é sempre uma certeza Que nasce da minha amiqueza Do meu prazer e descobrir Encontrar, renovar, vou fugir ou repetir Vou viver até quando eu não sei Que me importa o que serei Querei viver amanhã Espero sempre um amanhã E acredito que será mais um prazer E a vida é sempre uma curiosidade Que me desperta com a idade Entre esse amor está gravido E a vida em mim é sempre uma certeza Que nasce da minha amiqueza 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 Eu sou o Fabiá O meu amor longe está Prestes a chegar Qual que é a minha amiqueza Para mim Mal por si Eu achei-te bom Como tudo vai ser Há um dia tempo Ver nele o lado todo Chega de tragédias E das graças Tudo a tempo passa Não há nada a perder Meu amor longe voltou Se eu tenho namorado E vou ser vergonhado E não sabrás se é demais Toma lá cuidado Porque o teu amado pode ser os tais Se eu não tenho conversa Prode e beça-me Trabalho quem não quer Mas hoje vai embora E se eu tenho namorado Está sempre a aprender Ai, ai, ai São loucas, loucas, altas E genhocas que eles sabem inventar São palavras loucas, falas E nas mocas não te deixam se enganar São loucas, loucas, altas E genhocas que eles sabem inventar São palavras loucas, falas E as bocas não te deixam se enganar Mas se o teu carinho for muito atrevido Não te vês, põe-te a pau Vê se a fiesta sabe o seu papel Doce é o meu interapau Mesmo que ela diga Mesmo que ela diga que muito eu te liga Minha amiga vai por mim É tudo antiga, sabes, rapariga Os homens são assim Ai, ai, ai São loucas, loucas, altas E genhocas que eles sabem inventar São palavras loucas, falas E as bocas não te deixam se enganar Ei, são loucas, loucas, altas E genhocas que eles sabem inventar São palavras loucas, altas E as bocas não te deixam se enganar Ei, ei, ei Sei que eu venho E a ver como a paz do novo Se o meu hotel Se enfia no sonho de contar o amor Pois seu coração pedia mais, mais calor Ela apareceu e a beleza dela diz Do novo, rindo, gostam do outro E agora ele diz Que alcançou da vida ao maior bem E é feliz Só pensa nela a toda hora Sonha com ela pela noite de flor Sona por ela Sona por ela, se ela não vem Só fala nela a toda hora Na beira singela, cidade mais bela A terra mais rara De luz e beleza Será com certeza Paguarda-zureira Poeta-forezo, saltita-penedo Se graça altaneira Sem fundo, sem planta De pausa, majestina da banha Paguarda-zureira Paguarda-zureira Novo eterno, espituleira Onde sonho a vida inteira Qualquer uso o coração É teu lindo, arrabala Neste mundo tão sincero A senhora do cristelo É o lema do beirão Paguarda-zureira Paguarda-zureira